Bem-vindos à Berna! Bem-vindos à Berna! Essa viagem foi completamente assim, out of the blue, foi totalmente inesperada, a gente estava programando para fazer uma outra viagem completamente diferente, mas enfim, planos mudaram, então fizemos tudo em duas semanas. Eu sou uma pessoa que gosta de me planejar, sou uma pessoa que gosta de fazer roteiro, não fizemos, então estamos assim, planando pela Suíça, pelo cantão. Foi uma viagem relaxante. Relaxante. Ah, gente, se você não segue no Instagram, você mandou dicas para a gente, porque a gente pediu para os nossos seguidores darem dicas, e aí a gente vai compartilhar com vocês hoje por aqui. Então vamos lá! E onde fica a Berna? A Berna fica bem no centro-oeste da Suíça, fica rodeado por montanhas lindas. Muita gente acaba nem visitando Berna, achando que não tem muita atração. O centro histórico de Berna é considerado patrimônio mundial da Unesco, porque ele ainda tem as características daquela época medieval. Em 1405, o incêndio devastou a cidade e acabou com as construções que eram todas de madeira. Então, nesta época, eles mudaram, tiveram que reconstruir a cidade, né, obviamente, e fizeram tudo em Arenito. E desde então, ela continua igual, e por isso que ela é tão bem preservada e tem essa característica do tempo da era medieval. E foi então nessa época que eles modernizaram mais os arredores da cidade, mas o centro ficou intacto. E por isso é tão lindo. E o legal dessa cidade de Berna é que ela mantém, assim, uma característica meio interiorana, apesar de ser a capital. Ela é muito mais tranquila do que Zurich ou Genebra. Atrás de mim, você encontra o Palácio Federal, que abriga o Parlamento Suíço. Assim como você encontra os escritórios administrativos. Bem ao lado do Parlamento, você passando por essas arcadas aqui, vai até o final que você vai ver o Rio. Vamos lá. Música Nesse momento nós estamos assim atrás do parlamento suíço, aqui tem um terraço que você anda e tem essa vista ó, incrível, não saio daqui, vou ficar o dia todo aqui, que é lindo, não dá pra ver, eu tentei fazer um zoom na câmera, mas ali estão os Alpes, os Alpes suíços, ai lindo gente, mas tá muito sol, não dá muito pra ver, mas os Alpes ficam ali, imagina isso aqui no inverno, como deve ser lindo. Realmente, a cidade de Berna, acho que um dia tá bom, né? Sim, porque ela é uma cidade grande, mas ela parece uma cidade nos moldes interioranos, assim, pro nosso gosto, o povo mais ou menos simpático. Aqui é o cantão de Berna e a língua aqui é alemão. Então se você ficar andando atrás aqui do parlamento, tem esse balcão, tem esse terraço, como se fosse um mirante, né? Que é incrível e tem uma vista linda pro rio Ari, que é o rio, né? Mais longo da Suíça e que ele atravessa a cidade de Berna. Vocês estão reparando que a gente tá na primavera, né? A gente tá bem em pleno abril e as pessoas ficam aqui sentadas nesse banquinho, admirando a paisagem e tomando sol. Estão aproveitando que tá quente. E bem no final do terraço aqui do parlamento, você tem esse bondinho, um trenzinho que te leva pro bairro lá perto do rio e que é um bairro muito fofo. Então se você quiser descer, que é um bairro mais residencial, perto do rio, você tem que pagar esse bondinho que te leva até lá embaixo, tá? Não é de graça não. Tchau. 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 A Catedral de Berna, mais conhecida como a Catedral de São Vicente, ela tem vários nomes e ela foi feita ao longo de 470 anos, entre 1421 e 1893. Ela é uma catedral protestante e ela é ícone da cidade. Você pode visitar, ir até a torre, não tem elevador, então vocês sabem que eu não vou e eu vou tentar entrar agora na catedral pra mostrar pra vocês, é claro. Realmente ela é muito linda por dentro, mas infelizmente não pode gravar. Mas se você estiver aqui em Berna, acho que vale a pena dar uma conferida. A Catedral de Berna é a mais antiga da cidade, é o ícone da cidade, ela é linda por dentro, bem antiga. Tem um órgão lindo, um órgão intacto e ainda funciona. Como vocês sabem, aqui em Berna, na Suíça, como um todo, teve a reforma protestante. Eles eram católicos, a Suíça, então teve toda essa reforma. E aí todas as igrejas católicas aqui de Berna foram destruídas. Não existiam mais, mas a única que conseguiu ficar intacta, na verdade, eles construíram depois uma igreja católica, que é a São Pedro, São Paulo, que eu vou mostrar pra vocês. Claro que a Suíça é conhecida pelas fontes potáveis de água, né? Vamos experimentar, né? Então a gente veio de Londres, né? Pegamos o avião em Heathrow, Zürich e Zürich, nós alugamos um carro. Porque a gente quer fazer uma road trip, então a gente achou melhor pra gente, a gente preferiu alugar um carro. E a primeira parada da viagem é Berna, onde nós ficaremos dois dias. Nós optamos pelo carro, porque essa viagem é uma viagem de comemoração do meu aniversário. E nós viemos com a nossa mãe, que é cadeirante, então pra pegar trem com ela, a gente achou que fosse um pouco complicado. Então por isso nós alugamos o carro, mas os trens aqui funcionam maravilhosamente bem. Nós já viajamos aqui pela Suíça de trem, é maravilhoso, super pontuais, os trens limpos. Primeiro mundo, né gente? Mas dessa vez de carro, e que também tá sendo maravilhoso, porque a estrada parece um tapete. E claro que a cidade de Berna é cheia de ponte, né? Pra poder você passar por cima do Rio Ari. Lindo, né? Tem uma cor verde maravilhosa. Gente, a gente tá achando a cidade super segura, super fácil de andar, é tudo pertinho. Ou até o que a gente tá, eles até ofereceram tickets, né? Pro trem, pro ônibus, mas a gente não tá pegando. Porque a gente quer fazer tudo a pé mesmo. Então eu tô achando super fácil, bem do jeitinho que a gente gosta, né? Calminha, tranquila. Gente, vamos falar a realidade da Suíça, país de primeiro mundo. Tô um pouquinho chateada, minha irmã é um pouco mais flexível, eu não. Não é, inclusive, pra cadeirante, tá? O elevador pra descer, pra ir lá perto do Rio, não tá funcionando. Como vários outros, a gente tava no parlamento, uma escadaria enorme também não tava funcionando. Esse chão de paralelepípedo é um pouquinho chato, difícil, né? É desafiador pra empurrar uma cadeira de rodas. Às vezes não tem rampa, só tem escada. Enfim, gente, então não sei se eu recomendo para cadeirante essa cidade. Vamos ver as outras, como vai ser. Eu adoro que todo mundo fala, tem que ser inclusivo, inclusivo, mas eles esquecem do cadeirante, tá? Enfim, momento de zabafo. Não sei o que vocês acham, comentem aqui. Mas nós não desistimos nunca e vamos continuar explorando Berna. Nós viemos aqui no Parque dos Ursos, o que eles chamam de Bear Pit. E eles não estão, gente. Eu acho que foram, estão de férias. E agora nada. Estão em férias. Vamos ver se a gente volta aqui mais tarde, mas por enquanto não tem nada. A gente ia descer pra ficar ali perto do Rio, mas o elevador tá quebrado, né? Então, deixa pra próxima, tá? Vamos ver, mais tarde a gente pode voltar aqui e descer. Vamos ver. É, dedos cruzados. E por que tem esse parque aqui com os ursos, né? Porque dizem, né, corre uma lenda de que o nome da cidade é por causa do urso. Contar a história pra vocês. Dizem que o fundador da cidade, né, reza a lenda aqui de Berna, que ele tava procurando um nome pra batizar a cidade assim quando ela foi fundada. Ele não era muito criativo. Aí ele convidou muitas pessoas pra ir no castelo dele pra alguém dar uma ideia. A ideia vencedora era que no dia seguinte eles iam sair super cedo pra fazer uma caça. E o primeiro animal que eles caçassem ia ser o nome da cidade. Todo mundo conhece a lenda dizendo que o primeiro animal que eles caçaram foi o quê? Foi um urso. Mas, na verdade, não foi. Foi um cervo. Mas o fundador ficou um tantinho quanto chateado, porque ele não queria o nome da cidade. De um animal delicado. Ele queria um forte, né? Ele queria poderoso. E foi então que ele não validou a caça e falou, não, vamos de novo caçar. E aí, caçaram o urso. Ele caçou o urso, né? E aí, já que ele caçou o urso, o nome virou Berna. Mas dizem que isso é mentira, né, gente? É apenas uma lenda histórica. A etimologia da palavra vem de outro lugar. Na verdade, a etimologia da palavra é incerta. Existem várias lendas como essa que eu acabei de contar. No entanto, considera-se provável que o nome da cidade era o nome da cidade italiana de Verona. Que naquela época era Berna, no alemão. Já outros historiadores diziam que o nome era um nome celta. E aí, foi meio que adaptando para Berna, em português. Enfim, mas ficou popularmente conhecido por causa dos ursos. E desde 1513, existe esse parque aqui. É aqui atrás de mim, nesse fosso, que você encontraria os ursos, né? Mas eles não estão hoje por aqui. Gente, aqui em cima da ponte é o ponte. Olha aqui. Ali é que é o fosso, é ali o parquinho dos ursos. E aí, foi meio que a gente tem que ir. Eu não posso acreditar que alguém como eu É aqui com alguém como você Tem algo sobre você e eu sei por você Eu vou te contar o que é É isso que você está falando em seus filhos Gente, acabamos de sair do restaurante Acho que o nome é esse aqui que está aqui atrás Gente, maravilhoso. E foi assim, sem indicação nenhuma A gente entrou, a gente estava passando Olhamos, opa, vamos, entramos O garçom super simpático Fazendo um esforço para entender a gente Mas nossa, comida maravilhosa, gente Anotem o nome Se vocês estiverem por aqui Comam lá Bom, agora estamos passeando pela rua principal Aqui de Berna Que diz que é a rua das compras Então a rua de compras São oito quilômetros E ela começa com o nome Que estará aqui embaixo E ela vai mudando, né? De nome Assim, tem muita loja independente Tem muita loja aqui de Berna Que não é assim tão famosa Mas tem a H&M da vida, né? Uma Sephora Muita farmácia E a casa do Einstein Você pode visitar Música 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 Atrás de mim é a casa de Einstein, né? A casa Dizem que ele morou ali, né? Que ele alugava um apartamento ali Quando ele dava aula aqui na Universidade de Berna E foi aqui em Berna Que ele fez a teoria da relatividade Andando da torre do relógio Até a casa dele Que ele fez a teoria da relatividade Espaço, tempo Maravilhoso, né? Mas nós não iremos entrar Por quê? Porque não tem elevador É uma escadaria A gente perguntou E também não pode gravar lá dentro Então mais uma vez E Suíça sendo bem inclusiva A gente não vai entrar, né? Porque estamos com uma cadeirante A gente viu alguns vídeos aí E parece que não é tão interessante assim, né? Enfim, se você já foi Conta aqui pra gente como é que foi Música 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 Essa rua que a gente estava aqui atrás Ela é meio que a principal Então tem muito restaurante Tem McDonald's Tem um aulde grande Mas a gente ficou meio assim De comer ali Porque como parecia muito turístico, né? Então a gente ficou meio receosa De sentar ali pra comer Mas enfim, tem muita opção Casa de espaguete Tinha comida mexicana Tinha comida mexicana Enfim, era pra todos os gostos Mas o que a gente comeu realmente Olha, a gente vai deixar a dica Porque... Nossa, foi sensacional, gente Foi assim, esperando nada Música Música Então esse é o nosso quarto Tem um armário grande, né? Vocês podem ver Mas a gente só vai ficar duas noites aqui Então não tem necessidade Já virando pra cá Tem um quarto Na verdade eles... São dois quartos aqui É como se fosse um mini apartamentozinho Aí tem esse corredorzinho Aí vai para o outro quarto Aí logo aqui Tem a pia, né? Com o espelho E aí a parte, né? Do chuveiro O chuveiro é muito bom Música Música Então, gente Nós chegamos ontem Chegamos pelo aeroporto de Zurich À tarde E lá mesmo no aeroporto Pegamos o carro Que alugamos com a Rental Car Onde você encontra o carro Com o melhor preço E de qualquer locadora O trajeto entre Zurich e Berna Demorou mais ou menos Uma hora e meia E a estrada é perfeita Com passagens incríveis O hotel fica localizado No centro histórico de Berna Nosso hotel não tem estacionamento próprio Mas eles têm parceria Com o estacionamento público da cidade Que é 24 horas E fica 8 minutos a pé do hotel Assim que chegamos no hotel Fomos direto jantar no próprio hotel Estávamos super cansadas E fomos dormir para explorar a cidade No dia seguinte O jantar estava delicioso E apresento para vocês A torre do relógio Nenhuma viagem estaria completa Sem a famosa torre do relógio de Berna Porque ele é o ícone da cidade Esse relógio ficou famoso Por seus bonecos em movimento Que aparecem a cada hora A torre do relógio astronômico Do século XV Desempenhou papéis importantes Na história de Berna Ao longo dos séculos A estrutura serviu como torre de vigia Torre de vigia de incêndios E até prisão Esse relógio tem 800 anos E continua a funcionar até hoje E você pode conferir o funcionamento E seus mecanismos musicais Instalados em 1530 Fazendo um tour pelo relógio O relógio também é uma homenagem A uma época diferente Quando a Suíça era conhecida Por seus relógios São Paulo São Paulo São Paulo E voltamos no Parque dos Ursos aqui em Berna E finalmente, dessa vez, conseguimos ver um urso Yeah! Yeah, conseguimos Você deveria estar de meu lado de novo Nós tivemos essa dor, nós tivemos essa dor Eu segui a spark em seu ar Mas em um momento de dor, nós perdemos tudo E nós sentimos que estamos caindo de fog Oh, sometimes, hearts collide Gente, é um quente que paramos para tomar o quê? Um sorvete gelato Pagando Pagador Prado E aí Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Berna com a gente. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.